Música Chamo-me Kubo. Normalmente cuido da minha mãe. Como é que era o pai? Era parecido contigo. Forte e muito bonitão. Mãe! Eu uso a magia para contar histórias. Querem postanejar? Façam-no agora! Sobre batalhas épicas, guerreiros e monstros. Mas não fazia ideia de que as minhas histórias eram mesmo reais. Kubo. Andamos à tua procura há tanto tempo. Mãe! Kubo, tens de encontrar a armadura do teu pai. É a tua única hipótese. Mãe! Kubo! Quem és tu? A tua família é muito poderosa. A tua mãe usou a sua magia para te salvar. E fez com que eu vivesse de novo. Estou aqui para te proteger, Kubo. E isso significa que tens de fazer o que eu disse. Não te metas com o macaca. Já alguma vez viste esta insignia? É claro. Isto é um milagre. Encontrei o filho do meu mestre. A tua jornada agora também é a minha. Nós não te conhecemos de lado nenhum. Disparar uma seta não é exatamente o que eu chamaria. Impressionante. Acreditem, foi a primeira vez que fiz isto. A tua magia está a ficar mais forte. Tens de aprender a controlá-la. Não toquem em nada. Foi ele. Eu trato disto. Eu não trato disto. Ele terá de descobrir. Reclama o teu berço, Kubo. A sua própria história. Dá um final feliz a esta história. CUBO E AS DUAS CORDAS Precisas de ajuda? Não, não, não. Sim. A jornada começa em 2016.